José Paixão pediu para não mostrar o rosto com medo de represália. Ele teme que os bandidos possam voltar à sua casa e fazer algum tipo de mal à sua esposa e seu filho, que é especial. O trabalhador procurou a sede da DEIC da Manhã desta segunda-feira para registrar boletim de ocorrência. De acordo com ele, na última sexta-feira, sua residência foi invadida por três homens, que renderam a esposa e o filho, além de uma vizinha que chegou na hora que os bandidos estavam dentro da casa. Todos foram amarrados, enquanto os três homens retiravam de dentro da casa aparelhos celulares, televisor, micro-ondas e toda a roupa da família. Todos os objetos foram colocados dentro do carro do trabalhador. Esse EcoSport, de placas NBN1D06, que continua desaparecido. Então eles passaram muito tempo, muito tempo lá em casa, até o momento em que a minha esposa chegou, foi que eles começaram a colocar as coisas, o material, televisão, caixa amplificada, tudo dentro do carro do EcoSport. E aí ligaram para um quarto homem, vim tirar o carro de lá. E aí após que esse homem veio, que tiraram o carro, eles ganharam mais um tempo ainda, até o homem sair com o carro. E nesse inteirinho ficou só dois. Dois foram no carro, com as coisas, e dois ficaram com elas, continuando o rendimento com elas. Os bandidos deixaram a residência, prometendo que iriam abandonar o carro, para que o proprietário pudesse encontrá-lo. Sem o veículo para levar o filho ao hospital, José Paixão faz um apelo. A gente quer pelo menos recuperar o veículo, que a gente precisa muito para ir para a igreja, para levar o meu filho também para as consultas, que ele é especial. A gente tem que levar ele todo o tempo na fundação, de três em três meses a gente leva ele na fundação. Então a gente precisa pelo menos do transporte.